Foi anunciado um novo evento aqui, o Osso Duro, em breve. Vamos conferir aí o que teremos nesse evento. Bem-vindos, corredores e corredores. É mais um vídeo aqui no canal Sonic Play Fortress. E aí, se vocês estão gostando da série do Smash Legends também, vou trazer mais vídeos do Smash Legends junto com o Sonic aqui pra gente ter mais vídeos durante a semana também e termos mais alguns jogos também. Beleza? Eu espero que vocês estejam curtindo aí a série, né? Um joguinho de corrida e um joguinho de lutinha aí pra nós. Beleza? Se você não deu uma conferida, dá uma conferida no vídeo de ontem que eu apresento um pouquinho sobre o jogo, tá certo? E aí a gente vai ter pelo menos, talvez, uns dois vídeos do Smash Legends inicialmente. Vamos ver como é que vai ficar o Sonic também. Uns dois vídeos, pelo menos aí. Dois de cada um durante a semana, beleza? Porque ainda, né? O canal ainda não é monetizado, então não dá pra focar tanto nele aí. Então por isso que eu foco mais nos canais monetizados. Mas voltando aqui ao foco, vamos lá então. Osso Duro, em breve. Baixo Hispano para a batalha para celebrar a nova estação. A gente já vê aqui, né? Que temos quatro corredoras femininas, né? Um pouco disso que é corredoras. O Edith Tsunamica, Blaze Lunar, Hulk Bruxa e M.A.O. Star, né? Nossa Senhora. Personagens de corredoras estranhas. Vamos lá. Baixo Hispano para a batalha para celebrar a nova estação. Quatro favoritos estão de volta para o evento de retrospectiva em duas partes. Então teremos uma parte aí do Opano, duas cartas, né? Diferente de especiais. Igual tá o Lancelot e o Calibu, que acabou de acabar. E no caso, a primeira parte vai ser Participe da fase 1 do evento, o Suduro, para ganhar cartas da Blaze Lunar e Wave Tsunamica. Que pra mim, a melhor parte das duas duplas aqui, essas duas aqui, são razoáveis. Temos aí a Wave Tsunamica, que é legal. Eu gosto dela, a minha não está upada. Mas eu acho ela bem interessante. Agora, a Blaze Lunar não curta o tanto assim. Então vai ser aí uma semana, praticamente, do dia 22 ao 28, né? Que termina aí, acho que é 8 da manhã que reseta. Participe da fase 2 do evento, o Suduro, para ganhar cartas da M.O. Star, aqui, em Rogue Brux, aqui. Então vai ser uma semana bem triste aí. Seria mais legal para você completar aí a sua coleção, caso você não tenha essas personagens. Não sei se algum de vocês gostam dessas duas aí. Lógico que eu vou fazer as missões, mas eu devo fazer só as missões diárias mesmo e tal. Começará aí no dia 28, né? Depois que encerrar aí a primeira fase, até o dia 4. E é isso. As cartas especiais que consegui neste evento serão adicionadas ao cofre do Tails. Desbloqueie o cofre para ganhar cartas em dobro durante o evento. Desbloqueie o cofre do Tails, tal, para ganhar aí o bônus lá dele. Conseguei a cartas extra para a corrida do evento em caixa bônus que eles vão dar aí durante o evento. É que vai falar que é do dia... Quinta-feira, né? 8, 7. Sempre esqueça aí do horário da manhã, que esse horário normalmente eu estou dormindo, até o dia 4, esse mesmo horário aí, 8 da manhã. Beleza? Vamos fazer então uma gameplay com essas quatro corredores agora e ver o que eu tenho a dizer sobre elas. Então, começando aí pela Wave Tsunami, que infelizmente está no nível 3. O ideal aqui que é a Wave Tsunami, ela já fica... É lógico que é sempre o nível 8, mas você vai começar a gostar dela no nível 6, porque o Wipe Out vai começar em 3 pistas, né? Uma minha está no nível 3. O Wipe Out busca apenas uma pista, então fica... Bem ruim, né? Bem estranho. Mas vamos dar uma... Fazer uma gameplay aqui. Eu gosto do impulso dela, dos impulsos curtos, que eu já tenho um vídeo aqui de todos os impulsos curtos. Eu acho que o dela é o mais interessante, dos impulsos curtos, né? É muito, muito fácil atingir adversários com o impulso dela, já que ela pega somente 3 pistas, né? Aqui vai ser um pouquinho complicado, né? Eu sou o mais lentão aqui. E a galera não deixa eu pegar meus indies. Eu estou tão lento que eu já consigo pegar os indies novamente. A Wipe Out fica somente uma pista. Eu acertei ali, hein? Eu acho que eu acertei. Olha, o Wespel aí, usa a mesma cor, de roxo. Esse cara gosta de ficar pulando mesmo, hein? Aqui eu nem vou usar o Wipe Out, porque o Wipe Out tem ali no mim, não é nada a ver. Vou usar sim. Mas ele não veio para esse lado, né? Infelizmente. Vou esperar o momento certo aqui. Nossa Senhora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que eu vou ficar aí primeiro? Usando aqui a Meningelo. Não acertei ninguém. Acertei uma ali, ó. Mas chegamos ainda em primeiro lugar, level 3, hein? Tá, mas a level da galera também é tudo baixo aqui. Bora lá, então, conferir a segunda corredora do evento. A Blaze Lunar também é uma corredora, assim, bem... bem saquinha. Primeiro, um impulso. Outra corredora de impulso curto, não tem impulso curto. É um impulso que eu não gosto, né? Porque ele é curto, ele tem um alcance muito baixo. Ela tem... Essa piromina até que é legal, né? Dá para você usar ela bem especificamente, estão dando bem altíssimo. Aí temos aqui... Essas corzinhas vão sair de mim, não, gente? Mas, no caso... Não, esse... O projétil dela é muito lento, né? Muito difícil de acertar. Incomoda, né? Ele não age tão mal, mas ele também não age tão bem. Eu gosto do visual da Blaze Lunar. Blaze Lunar tem um visual bacana. Opa, quase. Vamos ficar aqui atrás da... Mocinho, vamos ver se cai aqui na minha armadilha. Eu que caí na armadilha dela. Vamos ver se eu pego ela aqui, ó. Ah, foi quase, hein? Vamos usar esse impulso aqui, ó. Que é o impulso, sei lá, vai acabar rapidinho. Vai mais uma, ficar no level mínimo. Vamos ver se eu acerto aqui. Quando volta também. Vai ter que acertar ela em algum canto aqui, velho. Vai ter que acertar em algum canto. Vamos ver. Poxa, esquivou, mas está demais essa... Nina aí, ó. Vamos ver se acerta alguém aqui. Vamos ver, ó. Perfeito, finalmente. Problema que eu estou no rastro ainda do item dela. Vamos ver se eu... Consegui alcançar ali o shield. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguimos em primeiro lugar ainda, ó. Nada mal, hein? Nada mal, nada mal. Também ela tomou a piromina. A piromina, como eu disse pra vocês, causando muito dano, desacelera bastante aí o adversário. Então foi. E os mais level alto aqui, né? Ficaram em último. Bora conferir agora as duas de gosto duvidoso. Aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar, né? Que eu vou precisar, pelo menos, do seu XP. Aí, pra subir o rank desse vídeo e também do canal. E no caso, cara, você quer ir dar moral pro canal, né? Se você não quiser fazer o que? Se você não quiser dar moral pra galera aí. É... Cara, a Amy... Cara, é só o impulso dela, né? O 7 de itens dela é legal. Eu acho bacana esse projétil dela. Mas... Quase queimou, hein? Cara, você queimou meu item. Quase queimou de novo meu item. Tá demais aí, hein? Mas esse impulso, olha que impulso mais torto. Eu vou ver ali. Eu acho que eu acertei, hein? Pulei, pulei, pulei. Não adianta pular, não. Aí eu adianto, adianto. Vai me passar? Ninguém me passou, porque esse aqui é muito mais fácil de acertar, velho. Vamos lá, vamos ver se eu vou vir pra cá. Toma. Viu? Muito bom, muito bacana. Galera que fica pulando igual doido aí, ó. Tão de bola. Será que eu vou acertar alguém ali? Igual assim, ó. O jogador pode tirar dos itens. Ela foi lançado esse item pra isso. Ó, vamos usar aqui a estratégia do Shield. Ah, não acredito que eu caí, velho. Não acredito que eu caí. Ô, inferno, hein? Ah, eu já cheguei em primeiro lugar com a ML Start e cheguei em segundo lugar. Ó, menos mal. Né, mas é pra ter ficado em primeiro lugar, velho. Nada a ver cair ele sozinho. Gravação ainda. Todo tosico. Vamos agora pra última corredora. E aqueles recadinhos, né? Se você quiser participar do grupo do Zap, link na descrição aí de Sonic Fosso. E quiser participar também das minhas lives da Twitch, link na descrição. E bora lá correr com a última corredora. Agora eu comentei, galera. O que vocês acharam dessas quatro corredoras especiais, né? Lógico que a gente tem que fazer a hard light, tem que fazer a rotação de todos os corredores especiais. Mas eu acho que ela poderia ter colocado um meta e um flop, né? Aí na lista de corredores, né? Agora, sei lá, quatro corredores ruins. Eu acho os quatro corredores assim. Num máximo mediano, né? Vai começar que a gente tem um lance de especiais aqui bem torto. Também temos o problema que corredora especial, boa. O corredor especial que nós temos, boa. Feminina, né? Agora eu não lembro, não, hein? Agora que eu tô parando pra pensar. Não lembro. Ah, não. Temos a M Noite Feliz, né? A M Noite Feliz. É uma corredora muito boa. Mas tomei aqui, ó. Eu lembro só a M Noite Feliz também, né? Porque temos a... O e a Agente de Elixir. Também não. E se reparar também, são corredores bem antigas que eles colocaram, né? Então... Pra quem já tá... Naquela vibe, assim, de ter bastante level, vai ter mais level ainda com essas corredoras, né? Vamos ver se consigo... Ah, pulei ali o acelerador, velho. Que que é isso? Vamos lá, vamos ver se consigo chegar em primeiro lugar aqui. Beleza, tá aqui mesmo correndo com essas corredoras bem ruins. Tive três em primeiro lugar e um em segundo lugar contra corredores também de level bem mais baixo do que eu, né? A galera aqui tá com um level muito baixo. Mas é isso, corredores, corredoras. Comenta aí o que vocês acharam dessas quatro corredoras aí. E o que que é a corredora feminina mais da hora aqui em Sonic Fosses. Além da M Noite Feliz. Ó, pegando aqui a lista, nós temos a Queen Primaveril também, né? Que é uma corredora feminina aí bem interessante. E quem mais que nós vamos... A Longclaw, né? A Longclaw também é uma voadora, né? Não é uma corredora também. É, eu acho que... Nós temos sete corredoras femininas. É, fica meio redundante, né? Falar corredoras femininas. Temos os sete e eu acredito que o top três seria as três melhores opções. Teremos o quê? Ah, não. Tsunami que é boa. Aí vi que Tsunami que é boa, né? Eu acho ela mais interessante do que a Longclaw. Não sei. Mas vou deixar vocês comentarem qual seria o seu top três corredoras aí de Sonic Fosses. Beleza? Então é isso. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Tenham se indicado no nosso cax. Esse aí na tela. Valeu e fui.